Essa questão do aprendizado passivo, por exemplo, explica esse grande problema que as pessoas têm no aprendizado? Muita gente desiste, frequenta várias escolas até conseguir algum resultado? É um dos temas até que são abordados dentro da certificação. Como a abordagem é bastante diferente de uma abordagem tradicional, às vezes até o próprio aluno se incomoda um pouco de tanta participação, de ter que estar sempre dentro do processo do aprendizado. Mas isso é o que torna o aprendizado realmente efetivo, esse é o pulo do gato, é a diferença entre estudar numa escola que realmente vai te capacitar e fazer o mesmo curso diversas vezes. O que a gente conversa lá é que, às vezes, quando a gente está dando aula, o próprio aluno fala Poxa, mas será que você não pode me dar essa resposta? E aí a gente deixa de ser professor de inglês para ser professor de tudo, inclusive professor de ensinar o aluno a como estudar qualquer coisa na vida dele. De ter que fazer o aluno se sentir confortável e entender que isso é parte do aprendizado. Com certeza, aqui nós temos, e as outras escolas também tem, alunos que já passaram por N cursos, estão sempre no mesmo nível, começam motivados e depois se desmotivam. E às vezes é do perfil mesmo do aluno, principalmente aqui, em que o aprendizado ainda é bastante passivo, que o aluno espera chegar numa escola, entrar, sentar, de preferência ter um professor 100% à disposição dele, explicando toda a matéria. A gente, inclusive, já teve alunos que pedem para que a matéria seja explicada em português, uma coisa que a gente não faz de forma nenhuma, e aí ele espera aprender. Então, não existe esse tipo de milagre e não acontece. O aluno, quanto mais ele participa da construção do conhecimento, mais ele consegue guardar esse conhecimento com ele. Com certeza, todo mundo que assistiu o vídeo consegue pensar num exemplo de alguma estrutura em inglês que já ouviu, já viu, através de diversos professores, o Present Perfect é sempre o meu exemplo perfeito para falar dessa situação. Todo mundo sabe que tem o have, que tem o has, que tem o verbo, que pode ser regular ou irregular, mas ninguém usa muito, porque o conceito nunca ficou muito claro. Mas todo mundo que terminou até o terceiro colegial já viu várias vezes o Present Perfect. Por que que não consegue usar? Será que a forma que foi vista na escola, ou depois, na escola mesmo, ginásio, colegial, e como está sendo vista nas escolas de inglês, será que essa forma realmente é efetiva? Por que que a pessoa tem que ver várias vezes para conseguir guardar e usar? Então, isso tem que ser refletido tanto pelo professor, como pelo próprio aluno, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.